Começou! Ô, ô, tira o cigarro daí! Não pode fumar no carro dele. Tá difícil de segurar, cara? É? Uhum! Pô, eu não toque as pernas aqui, seu desgraçado. Mas é, né? Não, cara! Ô, filha da mãe! Puta! Desgraçado! A camerequinha vai embora, né? Uhum! Ele vai querer entrar aqui? Oiêêêê! Oiêêêê! Uhum! Segura! Segura! Agora fodeu! Fodeu! Meu Deus do céu! Sob controle! Só pra fazer o boleiro! Girou! Aham! 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 Uhum! Reducidade diminui as margens! Ah, vai até a terceira, eu acho! Não, vai até aqui! Bem terceira! Eu já não sei! Pra minha mãe também tem! Eu acho que não trouxe nem direito! Uhum! Deu nada! Não, vai até aqui! Não, vai até aqui! Aham! 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 É que eu tiro um negócio ali! O fogo fica passando por... O fogo fica passando por...